Atenção, pessoal, é isso aí. Vamos nos acomodando e daqui a pouco vai começar o grande duelo de hip-hop. É, a chapa vai esquentar. É bomba geral! Vamos lá! Marcelo, você como mediador desse grande duelo, você pode dar uma palavrinha pra imprensa? É, imprensa, é claro. Tá gravando? Pode começar. Tinha maneira tua atitude, cara. Poucas pessoas têm coragem de pedir desculpas assim. Não, eu tinha que pedir desculpas, Jardim. O que eu fiz com a Angelina foi horrível. Isso mostra caráter, mostra que eu sou uma pessoa maneira. Ah, você também, é muito maneiro, Jardim. Nossa, se não fosse você, eu jamais teria descoberto que aquela palhaçada do Calixto foi tudo coisa da Débora, né? Ah, eu fiz tudo isso por você, Kiera. Sabe, eu gosto muito de você. Eu sei que a gente é amigo e... Você é muito lindo. Kiera, você ouviu o que eu disse? Ai, desculpa, Jardim, eu tava... Oi, tudo bem, Kiera? Oi, Andrés. Vem cá, vocês não viram o Peralta por aí, não? Vimos, não. Tô cansado de procurar aquele moleque. É, Kiera, você não tá a fim de assistir o duelo comigo, não? Lógico, vamos. A Aden valeu a força, tá? Brigadão. Furei teu zóio, japonês. Trouxe até rotina, já. Ah, esse bagulho não vai começar, não, né? É. Calma aí, Bodão, relaxa. Olha só, se demorar mais um segundo, eu vou embora desse negócio. Então, e aí, galera, tudo bem? E aí? E aí, galera? E aí, galera? Agora sim. Então vamos dar início agora ao primeiro grande duelo musical do Múltiplo Escola Ernesto Ribeiro. E pra começar os trabalhos, eu queria chamar aqui ao palco, ou melhor, ao nosso rio, a nossa arena, os dois participantes. Primeiro, desse lado, senhor Pedro. E deixa o outro lado, senhor Peralta. Peralta, 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 Peralta. Silêncio! Bom, vamos tirar a Paroíba pra ver quem vai começar a cantar. Eu vou acabar com você, malhação. É isso que nós vamos ver o comédio. Olha aqui, lembrando que eu quero uma disputa honesta, entendeu? Não vale palavrão e muito menos xingar a família alheia, entendeu? Olha, o duelo musical já vai começar. Você não vai assistir, não? E você prefere fricassê ou lasanha? Tá pensando em cozinhar pra mim, é? Não, tô pensando no que fazer pro jantar com o Félix hoje. É que eu não sei cozinhar nada, eu tô buscando uma receita aqui na internet. Mas peraí, peraí. Você e o Félix não estavam brigados? Porque de amor, né? A Adriana já passou. Sim, mas você disse que ele tinha te... Te deixado desesperada, desencantada, arrasada. Ah, já sei. Já sei. Você é do tipo que gosta de sofrer, não é? Que sofrer o quê? Eu odeio brigar com o Félix, eu gosto muito... Mais do que gostar. Eu amo o Félix. Olha, tá bom, chega. Eu não sou padre, tá bom? Muito menos ser um analista pra ficar aqui ouvindo as suas confissões, ok? Por favor, me pouquem. Vai ser o jantar mais romântico do mundo, eu tenho certeza disso. Será que dá pra parar de ficar viajando, Beatriz? E se concentrar aqui, por favor? Beatriz, se concentre-se. Aqui. Ok, muito obrigado. Seguinte, eu falei com o Pascoalete e eu acho que eu tive uma ideia de como acabar com os problemas financeiros do colégio. Teve? Sim. Ou você acha que eu passo o dia pensando no meu amor pelo Félix? Ué, tá, 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 tá bom. Então conta. Qual foi essa sua brilhante ideia? Ah, não, se é pra ficar com esse ar debochado, então eu não vou contar, não. Ah, não, Adriano, conta, deixa de bobagem. Não, não, deixa pra lá. Desculpa, Adriano, conta. Eu detesto quando eu fico curiosa, vai. Beatriz, não adianta insistir, eu não vou contar. Ah, Adriano, conta, por favor. Não, não.